Tá, bora, hein? O que é que corta? Vamos cortar. Eu vou cortar essa aqui. Tem que ser 10 da grande e 6 da pequena pra fazer a casinha. 10 da grande e 6 da pequena? Exatamente. Eu vou fazer a minha cabana e ela te ajuda a fazer a sua, beleza? Demorou, demorou. Faz aí. Agora tem que pegar uma corda. Ah, tá. Não, não precisa não. Agora, ô, Bob, quando você tem tudo, todos os itens, é só você clicar em cima dele, que você quer, e clicar em Craft ali. Agora mostra o botãozinho. Então é pra mim fazer o quê primeiro? A barraca? É, a barraca. Eu tô fazendo já a minha. Vê se você já consegue fazer a barraca aí. Pronto, minha barraca já tá pronta aqui. Eu vou lá em Craft. Clica na barraca. Clica na barraca. E vê se já tem opção de Craft. Não, não tem. Tá faltando um grande, pera aí. Um grande? Não tem aqui, calma. Tá faltando um esmal. Não, esmal. Tá tudo vermelhinho, ele fica sozinho. Tá faltando só um esmal. Um esmal? Aqui tem. Calma aí, deixa eu levar aí pra você. Tem? Aí, galera, a gente tá fazendo a nossa barraquinha e uma caixa pra gente poder guardar nossos itens, ó. Pronto, eu tô trazendo o item que falta, ó. Ele vai jogar. Ó, grupou. Vai, menino. Tá faltando um ainda. Tá faltando um esmal agora. Que esmal, cara? É long. Tá faltando a maior. Vou fazer a caixinha. Cadê a caixinha? A caixinha é duas cordas. A gente já tem. Cadê? Ô, louco, a gente vai ter que fazer mais uma corda? Como assim, mano? A gente vai ter que fazer mais uma corda. A coisa usa duas cordas também. Calma aí, a gente vai ter que fazer duas cordas. A gente vai fazer mais uma corda cada um. Aí, agora eu vou fazer minha barraca. Craft. Aí, galera, eu vou craftar a barraquinha. Cara, aqui. Sai aqui na nossa frente, cara. Não dá, não dá. Eu tô craftando, tô craftando. Cancela, pera da tab e cancela, né? Ah, na nossa frente aonde? O que ele aqui passando? Quietinho, 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 quietinho. Corre não, corre não. Para. Senão morre. Correu? Deve ter corrido. Ixi, crachou. Tô vendo, tô vendo. Consegue matar ele? Não tem ouvido. Morreu, velho. Não tô vendo ele mais, não. Deixa quieto, deixa quieto. Não tinha nada, não. Mê, eu vou ficar vigiando enquanto você faz os negócios. A gente não morrer, velho. Tem que fazer outra corda. Tá, fica vigiando aí. Eu vou vigiar, você faz aí. Aí, galera, o Tonhão tá aqui, ó. Fazendo as coisas. E eu vou ficar vigiando, mano, porque... Só que eu matei o porra que eu dei um tiro de doze, velho. Que eu dei um tiro de... De otário. Esse jogo aí é foda, mano. Eu tentei matar um cara de pistola. O cara correu, não acertei nem um tiro nele, filho. Então, vou virar um quadro aqui agora. Beleza, eu peguei a corda. Tá, beleza. Agora eu vou... Só quantas cordas? Precisa? Duas? Sim. Eu só tenho uma... Ah, tá, beleza. Tô com duas boas. Eu preciso urinar, peraí. De jeito, eu preciso urinar. Precisa urinar. Vai, faz aí. Faz logo. Deixa eu ver como é que eu tô. Tô com 63. Dá pra aguentar. Beleza, beleza. E agora? O que eu faço? Tá, agora faz guarda aí que eu vou fazer uma coisa aqui. Beleza, deixa eu pegar minha arma. Pera. Tô cortando a árvore. Depois de cortar a árvore, a gente vai transformar ela em Udplank. A gente precisa de 5 ou 8, sei lá. Beleza. É 8 Udplank. Tá, transformou. Agora vamos cortar ela aqui, transformar em Udplank. Tem quantos Udplank? Que cara deu muita sorte, velho. Baú. Tem 4 Udplank, falta mais 4. Tá, deixa eu cortar aqui. Vai caralho. Então eu tô fazendo a caixa dele, galera. A caixa pra guardar, a gente guardar nosso inventário. Tá, vai ficar na minha caixa. Demorou, vai aí. Acho que aquele tio de 12, o cara vai embora, mano. Acho que ele tinha loot lá. O ruim é que pode ouvir outros, né? Tá, fiz minha caixa, ela ficou aqui no chão. Ah, já entendi, já entendi como é que faz, velho. Já entendi. Ahn? É só você pegar e arrastar as paradas pra dentro dele. Hum, hum. E deu agora? Deu. Tá lá dentro dele. Agora outros 500, vou esperar você fazer, eu vou apertar Tab aí, pra ver se eu consigo ver o que tem dentro da caixa. Vem aqui, só conta quanto você tá vendo aqui pra mim, que eu acho que tem alguma coisa errada, mano. Você deve tá todo errado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pra mim tem oito aqui, ó. Mas você tem... Tocar a corda aí agora. Cadê? Tem o quê? Tem uma corda? Cadê a sua corda? Minha corda tá aqui, tem jogada no chão? Não, é só você clicar ali e dar craft na caixa. Mano, não vai, ó. Não tem nada vermelho pra mim, não tá aparecendo nada pra craftar. Tá tudo bem. Vem aqui, tenta pegar aqui, tenta pegar alguma coisa minha. Aperta Tab, vai lá naquela setinha que fica nele ali no canto e clica pra ver se aparece algo. Aparece o martelo e a caixa ferramenta. Porra, então é a foda, mano. Essa é a parada, né? É só isso que você colocou aí dentro? Sim. Então vem cá, constrói um tipo aí, deixa eu ver se eu consigo guardar alguma coisa lá dentro. Constrói aí, deixa eu ver se eu consigo pôr alguma coisa dentro. E agora, sabe que alguém consegue me encher nisso, velho? Acho que não, é que a gente é amigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aperta aqui, para aí. Remover front squad. Deixa eu ver. Não, eu consigo, ó. Não, agora pra mim não apareceu nada não, não tem acesso à caixa não. Não tem nada aí, cara, não tem nada aí, calma. Ah, tá. Deixa eu ver lá. Alguma coisa aí dentro. Tem uma achada aí. Tá. Vamos embora, já tá moscando aqui, vamos lá já. O servidor reiniciar, será que fica aqui dentro? Ah, vamos tirar um print aqui, de onde a gente tá. Vou tirar um print. Depois a gente volta aqui e vê se essa porra tá aí. Já fica marcado no mapa, quando você faz uma casa e uma coisa. Pior, tá marcado mesmo. Não faz a caixa, dá pra roubar. Ah, o Killer falou que não é pra fazer, que dá pra roubar as coisas. E essa casinha? Se você apertar a tab e apertar na setinha branca, mostra que tem dentro, sim. Onde que a gente tá? No B3? Aí, vamos aproveitar e vamos no banco então, serve. Não fiz ela ainda. Como que a gente vai, bom? Não tem espaço pra nada, filho. Vai, então o que nós vamos fazer? Será que é... Oh, player! Tirou o carro, o carro. É zumbi, é zumbi. Fui mal. Puxa o caralho. É zumbi, foi mal. Deixa eu lá matar ele, velho. Vamos lá. Vamos lá. Matando o taco de beijo, porque eu quero o taco de beijo. Quero dar umas pauladas. Olha aí, princesinha. Ei, ei, cadê meu taco? Meu taco sumiu. Eu joguei o taco, Tonhão. É isso aí, mano. Me ajuda a achar o taco. Taca no chão aí, filho. Jucuri, vai dando tab aí. Dá no tab, eu não sei. Que notícia, cara. Não tô achando seu taco aqui, não. Tá vendo? Meu Deus do céu, velho. Que notícia. Tacobito pra onde, hein, velho? Acho que eu tô vendo o taco daqui. Será que é ele? Pelo menos o vagabundo tinha uma metafetana. Pelo menos, tinha um negócio aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa na roupa. Não tem. Deixa eu ver se esse aqui que é o meu taco. O negócio que a minha estamina tá coisada. Consegui nem sair do lugar. Tô vendo o meu taco. Onde que o taco tá, velho? Em pé. Não consigo andar, tô coisando. Pera aí. Só tá pra ir em pé aí. Tá vendo ele em pé? Aqui, vem, caceteiro. Olha ele aqui, ó. Caralho. Tá vendo ele em pé ali? Tá vindo. Tinha até uma print. Onde ele quer passar aqui nessa porra agora? Não tem lugar pra passar. Ó, pra ver, ó. Uhul. Quieta, moleque. Que é o 100 bolt, meu irmão. Se eu só... Tá, vamos ver. Vamos ver o toyão. Vamos ver o toyão, galera. Tô com a arma na mão. O toyão vai pular. Não dá uma merda isso, velho. Tira a arma, tira a arma. Ó, vai cair na água, ó. Caralho. Caralho. Deu sorte. Vamos embora, vamos embora. Que impulsão da porra, velho. Que salto foi esse, irmão. Ah, gado de roma. Gostei. Ah, aqui não tem nada de robô, não. Já vim aqui. De robô, não. Aqui é só... Eu boto fé que você vai achar os tacos de baseball aqui, ó. Nesse barraquinha, ó. Legal. Se de polícia, nem fudendo. Você quer ir aonde, meu? Cara, é o melhor lugar aí. Vamos ficar parados, senão a gente não tinha. A gente tem que beber água, né? Quer voltar naquele bunker? Não, vamos beber água aí na frente, aí. Não tem lugar pra beber água. Aqui, acho que esse lugar aqui tem lugar pra gente matar animal, cara. A gente mata, tá ligado? Aqui na frente? Aham. Acho que eu matei um por aqui, já é um tempo atrás. Eu matei um viado. Fica esperto. Não corre muito, não, senão ele se espanta. Ele fica perto da beira do rio aqui, né? Pra beber água. Eles estão aqui, a gente pega e bebe água logo, filho. Fica esperto. Fica aqui, ó. Aqui tem mato, ó. Oh, oh, oh. Tá pra cá. Ah, essa porra aqui de novo, mano. Drone, filha da... Não, se você atirar. Se você atirar, vai espantar o bicho. Tô vendo ele, calma. Deixa eu matar ele primeiro, o bicho. Vem pra cá, você quer ver? Matando? Se você matar ele, você fala. Porque ela atira no drone. Tá. Vai, vai, vai. Matei. Matou? Acho que sim. Correu. Matei, 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 matei. Mentiraço na cabeça, por si. Nossa, ele parece que sai três tiros, mas só sai um, cara. Tem uma casinha ali, deixa eu dar uma olhada. Aham. Sem ninguém. Cortar ele aqui. Agora sim, a gente vai ter comida, hein, porra. Matamos o burrinho. Negócio, nós estamos no campo aberto, hein, velho. Que bosta. Sim, vai ser rápido. Ó, vamos cortar ele todo aqui logo. Vai comer a carne ou vai assar? Hum, vai que assar, né? Vai comer assim não, fi. Você tinha que ir logo ver como é que faz a fogueira aí logo, vai. Enquanto eu corto aqui. Pera aí. É, craft. A fogueira é... 5 smalding e 1 room power. Já tem tudo aqui. Vou fazer o smalding. Vai. Será que eu tenho que selecionar? Tem que fazer uma tocha antes primeiro, não? Não, pra fazer aquilo ali é fire drill, não. É só pra pegar aquelas duas longs lá que eu te fazei. Duas longs e a fire. Se quiser eu faço aqui, cara. É, mas pera aí. Tá aqui na minha frente, mano. Duas longs. Ah, tá. Deixa eu clicar. Long. Clica na faca. Pra mim nem precisa. Já aparece a opção craft. É, eu não sei o que tá acontecendo não. Tem que tacar a faca na mão? Não, tem que tá no inventário. Alguma coisa aí, mano. Tem, velho. Tá aí, mano. Eu vou fazer aqui. Não, eu sei. Tá aí, mas pra mim não aparece, mano. Calma aí que eu vou deixar. Deixa eu deixar aí. Vem aqui onde eu tô aqui. A tocha tá aqui. Eu tinha um bagulho desse, deixa eu ir lá. Deixa eu deixar aqui, mano. Como é que a gente vai fazer com isso aqui? Como é que chama o negócio que você mandou eu fazer? Vem aqui, vem aqui. Ah, já acendeu aí? Não, não acendi não. Como é que chama o negócio que você falou que eu vou fazer? Não, eu não já te dei a fire drill. Deu aí. Então, clica aí pra acender. Aí, tu é. Não sei o cara, velho. Agora vem aqui onde eu tô. Pega esse negócio aí e já bota lá pra fritar lá. Sei que já tá aqui. Pega com a mão aí. Só pegar? É. É só apertar F aqui? Acho que sim. Eu nunca fiz isso, não. Dá uma olhada aí. Cook. Tem que pôr cook e cozinhar. Isso. Que doido, galerinha. Vai ver, Newton. Eu tô ficando como no jogo aqui no... No school, mano. Quer que pegue a maestras pra cá? Calma aí. Eu preciso de... Tem que encontrar essa carne aqui, mano. Ah, tem que pegar mais carne lá. Pega mais carne lá. Vou lá, vou lá. O negócio lá não queima, não? Cara, tem que ver, né? Eu nunca fiz isso, não. Aquele ali ficou básico. Acho que eu fiz um aqui que é pequenininho lá. Já fiz um pequeno aqui. Cabe... Três. Pode levar aquele ali também. Leve esse aí que tá com o três aí, enfincado aí. Primeiro que eu vou fazer isso aqui. Quero ver a explosão de like. Tá massa ou não tá o vídeo, galera? Fala aí. Vamos ver se consegue levar a minha... Minha doze. Já tô comendo o meu, hein? Deixa eu ver. Só pra... Eu posso deixar ela na minha mão, aham. Posso pegar ela, aham. Não, pera aí. Só acabar de comer, rapidão. Ih, essa carne aqui não vai dar pra usar mais, não. Eu vou medir no cima dela. Mentira. Eu tô em um mijoição da carne. Fala sério. Tá tempero bom, cara. Essa carne tá sem sal. O cara tá com sal de boa. Tá, peguei aqui na mão. Chega aqui pra não perder a... Ah, tá comendo, né? Tá comendo tudo? Tô terminando. Não, a minha eu comi tudo, aham. Tá, pode ir, tá? Vem cá. Põe, tô te convidado. Aê, o porto. Vou dar um... Vou dar um H aqui, ó. O churrasco tá pronto. Todos convidados, aeroporto. Só vou botar uma pilha da galera. Vou desviar o fogo. Ah, porra aí. O que é pra fazer? Pega a minha 12, tá aí. Só 12. Só tem um AK. Só tem um AK-47 aqui no chão. É, AK. Então eu botei errado. Drogado. Já fica prontinho. Já tem uma opção. Boa. Deixa eu pegar aqui. Peguei na mão. E o cara falou, sabe o quê? Eu vou comer tudo. Sei lá. Você que eu vou comer tudo nessa porra aqui. Toma aí. Agora tem a hora. Que que é essa pele, velho? Quanto que ela ocupa? Agora o bichinho vai. O que dá pra fazer? Eu queria fazer uma... Eu queria fazer um... Eu só não vou ficar parado. Vou dar só uma besourada dos lados. O salão só tem munição, né? Podia aproveitar e fazer mais uma carne, hein, mano. Aquele restinho. Que que você acha? Fazer, pô. Comei. Só ver o estômago. Vamos lá. Eu vou ficar só. Beleza. O volume do estômago. O estômago tá ficando muito cheio. Mas também é. Comer um biserro e terro, pô. Tô aqui, hein. Tô ouvindo. Cadê tu? Tô aqui. Só a frente. Bem, bora. Vamos vazar daqui, bem. Essa fogueira aqui não vai dar a pena levar ela, não, né? Não, tem nem como, pô. Pode levar a cor. Vai ficar acesa nossa fogueirinha aí. Torreira, não tem como ninguém comer nada, não, bora. Essa caça tá lá atrás. E o que a gente vai fazer? Valdo do Tiago aqui, para. Vamos aqui nesse... Essa floresta aqui, chama acampamento de caça. É bem aqui, né? Vamos entrar nela. É aqui mesmo já, ó. Eu tô vendo aqui as trincheiras. Então, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I wonder what went wrong today, why do I feel like I linger?